Oi meus amores, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês um bolo todo florido, delicado, super, mas super fácil de decorar, tá bom? Então, eu tenho um bolo aí de 15 cm de diâmetro, né, por 10 de altura. Eu peguei aí, gente, o meu bico, eu acho que esse é o bico 21, acho não, é o bico 21. E eu comecei fazendo com esse rosinha, algumas rosetas, algumas pitangas, e esse bolo vai ser inteiro assim, com rosetas e pitangas, tá? Bem aleatoriamente mesmo, ó, então eu faço em alguns lugares, faço na parte de cima também a mesma coisa, faço rosetas, faço pitanga. Gente, esse rosa é o rosa cereja da Mix, tá? Algumas gotinhas, aí você faz de acordo com a cor que você quiser, né? Dependendo da quantidade que você coloca de chantininho, e aí você vai colocando o seu corante de acordo com o que você pretende deixar, a cor que você pretende deixar no seu bolo. Esse bolo era um bolo para um aniversário de um ano, e a mãe tinha visto um bolo parecido com esse no meu Instagram, e me pediu um bolo igual, só que em outras cores, tá? Gente, o que eu fiz depois? Eu peguei o corante, o chantininho ali que sobrou rosa, e coloquei uma gotinha de preto, dei uma pequena mexida, e aí ficou desse jeito, e coloquei na mesma manga de confeitar que eu estava usando ali com o rosa. Eu coloquei na mesma manga com o mesmo bico. Gente, olha que coisa mais linda que ficou esse cinza escuro com o rosa. Então, eu continuei ali fazendo aleatoriamente em alguns lugares do bolo, as pitangas e as rosetas. Onde eu via que ficava legal, eu ia colocando pitangas, ia fazendo rosetinhas, e aí o bolo vai tomando uma forma, né? Quando você começa, você olha e fala, meu Deus, o que vai virar, né? Mas depois, gente, que você vai colocando, vai tomando umas formas muito bonitas, vai tomando vida o bolo, né? Vai ficando muito bonito, tá? Então, vale a pena fazer uma decoração dessa. Ali embaixo, só tem uma pré-camada bem fininha, pra segurar os farelinhos do bolo, e depois eu já comecei fazendo essas rosetas e essas pitangas. Depois, eu peguei o amarelo da Air Color, o amarelo Baby. Eu tô usando bastante esse corante, o amarelo Baby da Air Color, fica muito bonito, tá? Peguei o meu bico ali, eu acho que esse é o bico 35, aquele meu bico que não tem marca, sabe? Que eu sempre falo pra vocês. E fui fazendo. Gente, vocês usam os bicos pitangas pequenos que vocês têm em casa. Então, tudo quanto é bico pitanga pequeno, você vai pegando e vai fazendo, porque eles são muito parecidos, ó. E aí, você vai colocando o bico que você quiser, tá? Não precisa ser exatamente esse que eu tô falando, não. Você pode fazer com bico só também, apenas com bico. Porque eles são muito parecidos, ó. Parece que é a mesma coisa, né? E continuo fazendo aí minhas pitangas, minhas rosetas. Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum vídeo. Estamos postando vários vídeos na semana, tá? E aí, gente, lá no meu canal tem bastante vídeo de decoração, receita, né? Dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Lá no canal já tem decoração de bolo natalino, já tem decoração de bolo infantil, tem muitas decorações de bolo infantil lindíssimas lá, tá bom? Então, vale a pena vocês darem uma conferida. Não esqueça de deixar aquele like pra gente, é muito importante pro canal, pro YouTube entender e divulgar os nossos vídeos pras mais pessoas, tá bom? Depois eu peguei esse amarelo que sobrou, apenas uma colherzinha do amarelo e coloquei mais chantininho branco e coloquei uma gotinha do azul e aí ficou esse verde água, né? Esse azul, um azul bonito, né? Fica um azul meio verde, fica linda essa cor. Então, é só você misturar o amarelo com o azul, tá? Peguei o bico 35 da Wilton, esse daí, e continuei preenchendo ali, fazendo pitangas e rosetas. Olha, gente, como vai ficando. Então, aí, onde você vê, ó, vai fazendo mais rosetas, só, né, faz uma pitanga e gira, que já vira essa roseta linda e vai preenchendo. Então, você preenche e faz os desenhos que você quiser ali com seus bicos, que vai ficando um bolo maravilhoso, um bolo que não precisa de topper, porque ele já tá bem enfeitadinho, né, bem decorado. Então, é um bolo, assim, que você, a única coisa que acontece aí é você gasta um pouquinho mais de manga de confeitar, né, por conta das cores. Mas teve, teve cor aí, ó, rosa com esse cinza, eu usei o mesmo, o mesmo, é, o mesmo saco com o mesmo bico. Então, tem cores que dá pra você aproveitar o mesmo saco de confeitar. Depois, eu peguei a cor, é, violeta, eu não lembro a marca, gente, mas depois na descrição eu vou deixar tudo marcado pra vocês, as cores que eu usei com as marcas, os bicos, tá bom? Não esqueça que sempre na descrição eu deixo pra vocês. E aí, eu fui preenchendo tudo que ficou faltando. A minha câmera ficou um pouquinho branca aí, mas depois no final vocês vão ver que lindo que ficou as cores, tá? Então, eu acabo de preencher toda a lateral do meu bolo e a parte de cima, e aí o bolo já vai tá prontinho. Gente, me sigam lá no meu Instagram, é arroba manda espinolabolos, lá tem mais de 400 fotos pra vocês darem uma olhada, tá bom? Gente, e olha que lindo que ficou. Esse foi o resultado do meu bolo. Olha as cores, como ficou lindo a combinação de cores, o colorido, né, um colorido delicado, um bolo bem preenchido. Olha que lindo que fica depois que você termina tudo. Gente, esse foi o resultado do meu bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!